Estou com a boca cheia. Eu falo. Não, vai tu. Pensa em bolos, vai pensar em bolos. Imagina que estás a nadar, muito bem, e que de repente, como é que eu ia dizer? Chocas com alguma coisa, com um bichinho pequeno no meio do oceano. Bichinho pequeno? É isso, faz um bocado de impressão. Vamos ver, queres ver? Olha, isto é um atum. É um atum. Aquilo era um atum. O atum é um peixe gigante. Oh, meu amigo, gastronomia. Portanto, estamos a nadar no fundo do mar. Não, vejam, vejam, agora ele está aqui a nadar. Ai, o que é isto? É, rapaz, majetão. Mas onde é que tu vais? Mas ele choca com este bicho. Choca? Isto é, ai, ai. É um tubarão-baleia, exatamente. Tubarão-baleia. Que medo, que medo. E vou-lhe agarrar na barbatana e não sei quê. É tranquilo. Não, eu acho gira. É como ir contra uma pessoa, num corredor. Sim. Estás a andar, estás a assistir. Vais a andar, tipo... Ah, é um tubarão-baleia. Não, está bem. Desculpa, desculpa. Olha, já agora, dá-me boleia. Exato. Estas estão assustadas. Estas estão assustadas. Olha, eu gosto muito da senhora que se segue. Sim. Porque a senhora que se segue... Explica-me. Eu vou explicar. Portanto, esta senhora vive num bairro e no bairro dela iam implodir um prédio. Estás a ver aquela coisa em que põe explosivos e o prédio cai sobre si próprio. E a senhora decidiu ir assistir a isto. Isto é uma cena engraçada. E foi mais ou menos isto que aconteceu. Vamos pôr o vídeo e a tia Maria explica. Portanto, está aqui a senhora e levou o cão. Ela levou o cão e está assistido. Já está com o telemóvel pronto para começar a ver o espetáculo. É este prédio que vocês veem aí em frente. Qual animado deve ser o teu bairro para ir assistir a uma demolição? Eu ia. Eu também ia. Que evento. Entretanto, começam o barulho dos explosivos. Percebes? E o cão, reparem no cão, o cão começa-se a assustar. Fica tão assustado. Isto é um barulho. Isto é uma maldade. E a senhora vai acudir o cão. O cão está... Sérgio, para de andar, quer ser? Oh, Bobinho, está quieto. Espera. Espera. Olha, não vais por aí. Espera. Espera. Temos que ver o que é que aconteceu. Pronto. Ela perdeu o espetáculo. Isto é a mesma coisa que isso ao teatro. Vai começar a peça. Ai, espera aí, amor, caiu no telemóvel. Esta senhora foi um truque de magia espetacular. Tipo, olha um prédio. Cadê? Eu adoro. Tadinha, ela perdeu o espetáculo. Mas não é tão bom. Tudo à pala do Bobi. Deve ser muito bom o bairro desta senhora. Tipo, eia, hoje, barbecue, para ver o... Vou ver isto. E depois, coitada, sei lá. É mesmo quando ela se vira... É um timing perfeito. Quando aquilo para, é que ela se vira outra vez. Parece que foi combinada. Eu adoro este vídeo. É o melhor. Eu adoro. O próximo vídeo... És fã de manobras radicais, tipo skate e cenas? Eu sou fã... Eres daquelas rebeldes, tipo menina bem. Pô, sei, pô. Ouça, a Maria era menina bem. Mas depois adorava os rebeldes. Adorava imenso aqueles que passavam no skate. Porcos e sujos. E tinham os calinhos louros. Porcos. É aquela fase da adolescência em que elas não tomam banho e andam de skate. Em que nós gostamos daqueles que são diferentes. Eu gosto. Gosto só diferente. Um vídeo de skate com as manobras morrerinhas. Ah é? Acho que sim. Vais-me conquistar com manobras? Sim. Está bem. Vamos isso. Não, não, não. Vamos lá. Este pessoal dá-lhe curtíssimo. Olha, o próximo vídeo eu acho que vai ser do agrado de vocês aí em casa e também da nossa equipa aqui em Estudio. Foi muito do nosso, não foi, Maria? Porque eu conheço o que é que eles gostam e não sei o quê. Há uma banda, eles chamam-se... não são gajas, não? Não, por acaso não são, mas vale a pena. Não são midas, mas vale muito a pena. Há uma banda que se chama Burnett Shoot Blondes e eles basicamente lançaram um novo videoclip. Nós não temos tempo para o passar todo aqui, mas vamos passar um bocadinho e eu peço-vos, por favor, exatamente, que vão até ao YouTube e que o vejam inteiro. Isto tudo que vocês vão ver está-se a passar em tempo real e é tudo gravado numa única sequência. Vejam isto. 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! 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 3, GO! 2, GO! 3, GO! 2, GO! Por favor, não deixe me em dia, me diga tudo que tudo tem que ser certo Eu disse, oh, baby, não deixe me alone, this is a Saturday night Por favor, não deixe me em dia, me diga tudo que tudo tem que ser certo Eu disse, oh, baby, não deixe me alone, this is a Saturday night